Este é o Mar dos Açores. O nosso maior tesouro. Que vive, que mexe, respira e nos inspira. Um bem que nos molda e fortalece. Que alimenta, sustenta e engrandece. Esta nossa enorme riqueza, porém, está hoje ameaçada. Cada maré mais poluída, as suas águas mais desertas, o nosso alimento mais escasso. A fonte que parecia indestrutível e inesgotável é, afinal, finita e vulnerável. Mas se agirmos hoje, podemos ajudar o nosso mar a recuperar e voltar ao que era. Está nas nossas mãos tornar esta possibilidade numa realidade. Blue Azores é um programa que tem como objetivo proteger o Mar dos Açores e que usa a ciência, a educação e a economia para promover e valorizar o nosso património natural. Uma iniciativa que convoca todos os açorianos para o uso sustentável do mar. Proteger 30% do Mar dos Açores através de áreas marinhas protegidas, com pelo menos 15% totalmente protegidas. Promover o uso responsável dos recursos e dinamizar empregos azuis na economia do mar são medidas fundamentais para que possamos viver na nossa geração e nas futuras uma relação próspera e sustentável com o oceano. Porque nós somos mar. E o mar precisa de nós. O tempo de atuar é agora. Juntos somos a solução. O tempo de atuar é agora. Tchau, tchau.